Música Os vereadores aprovaram os seis projetos de lei, sendo dois de autoria do Poder Executivo e quatro de vereadores. Um desses projetos do Executivo, ele trata da alteração de plano de carreira dos servidores públicos municipais. Desse modo, esse projeto permite que a partir da que seja sancionada a lei, os arquitetos também possam ocupar a função de engenheiro do trabalho. O outro projeto do Executivo que foi aprovado, permite a redução da carga horária dos terapeutas ocupacionais, que passa a ser de 30 horas semanais. Em relação aos vereadores, quatro projetos de lei foram aprovados. Um deles, da vereadora Adele Silva, estabelece que os hospitais, os hospitais aqui de Santa Maria, devem formar de forma clara e bem visível que os pacientes idosos internados têm direito a acompanhante durante o período da internação. Um outro projeto da vereadora Adele Silva e Daniel Diniz, denomina de Davi Ribeiro, uma via localizada no bairro Tomazete. Há também o projeto do vereador Luciano Guerra, que foi aprovado, que altera a legislação referente a datas comemorativas e eventos oficiais. Segundo esse projeto, podem ser feitas parcerias para a realização de eventos, como o carnaval, por exemplo. E o outro projeto aprovado é do vereador Manoel Batik, que denomina Adeção Pio, uma via localizada no distrito de Arroio Grande. Fora isso, nessa pauta que foi bastante extensa, teve a formação de duas comissões especiais. Uma delas, de autoria do vereador Daniel Diniz, é para fiscalizar a questão de serviços públicos, de infraestrutura e iluminação. Além do vereador Daniel Diniz, que é o requerente, integra a comissão o vereador Marião Mortari e Vanderlei Araújo. Essa comissão ficou composta da seguinte maneira. Vereador Daniel Diniz, presidente. Vereador Marião Mortari, relator. E vereador Vanderlei Araújo, vice-presidente. A outra comissão, proposta pelo vereador Valdir Oliveira, irá acompanhar os processos de regularização das áreas de ocupação de continuação da rua Carazin, na Vila Bela União, e da ocupação da Vila Oliveira. Integra a comissão o vereador Valdir Oliveira, que é o presidente, vereador Jorge Trindade, vice, e vereador Juliano Soares, relator. Integra a comissão o vereador Valdir Oliveira, que é o presidente, vereador Jorge Trindade, vice-presidente.